Já joga o vídeo. Reclamam no Brasil, aumento de preço de mantimentos, de combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou na canetada congelar o preço de combustível. Muitos querem. Mas já tivemos experiência de congelamento no passado. Agora, o Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Tomamos as medidas, tinha que tomar naquele momento. Eu fui alijado da possibilidade de ter um plano para combater a pandemia. Nos últimos dois meses, o gás no Reino Unido subiu 300%. A média na Europa está próxima de 200%. Mantimento em vários países, entre eles o Reino Unido, já começa a faltar. Desabastecimento, que é pior do que a inflação. Lá ninguém está gritando, fora Boris Johnson, ou Boris Johnson genocida. Não, o país é um povo. Apesar de todos os países terem seus problemas políticos. E aqui, a gente tem que enfrentar. Olha, eu já vou... Bom dia, Fábio Camilo. Ele já entra aí. O presidente disse que não tem poder sobre a Petrobras. Mas ele discursa. E disse que tiraram ele do enfrentamento à pandemia, o Supremo. E aí, Fábio Camilo, você concorda com essa política de preço? O presidente está certo. Tem que deixar desse jeito ou tem que fazer alguma coisa? Bom dia, Zezinho. Bom dia aos debatedores aqui. Eu fico em inveja toda semana assistindo aqui. Uma hora eu vou lá. Eu quero chegar, principalmente Samuel. Quero pegar o Samuel na garganta. Esquerdista, ganha o tempo. É o primeiro... O meu comunista preferido. Mas olha só, Zezinho. Você fala, Fábio, sou brasileiro. Claro que não vou concordar com essa questão do preço alto. Mas a gente tem que analisar também que não é só no Brasil. Se fosse só no Brasil... Agora, eu sempre tenho a fala dizendo o seguinte. Eu não quero saber o que está acontecendo na casa do vizinho. Eu quero saber o que está acontecendo na minha casa. Mas a gente tem que concordar que o mundo todo está de cabeça para baixo. Você vê lá na Europa, lá você vê. Lá aqui nós pagamos em real. A gasolina lá está pagando em euro. Olha o preço do euro hoje. Olha quanto é que está o preço da gasolina aqui. Olha o preço da gasolina lá em euro. Então, não é só no Brasil que está sofrendo. O mundo todo está sofrendo com isso. Eu acho essa a questão. Vamos ser oposição? Vamos. E você sabe qual é a minha posição. Eu já disse cada vez aqui e repito. Eu sou conhecido do presidente. Posso dizer que eu trabalhei... Mas você não tem ele como político de extinimação lá. Não, não, não. Se o presidente errar, o CPF é dele. Já dizia o meu amigo, o filósofo Ivo Casol. Cada um tem seu CPF. Cada um respeita. Agora, que o presidente está sofrendo como todos os presidentes, reis e rainhas desse mundo, está. Agora, claro que a gente tem que fazer tudo para defender a nossa casa. Nós temos que fazer tudo para que... Eu não quero saber o que está acontecendo na casa do Zezinho. Se eu puder ajudar o Zezinho, eu vou ajudar. Mas eu quero saber o que está acontecendo na minha casa. Só que tem uma diferença, né, Camilo? Agora, ele tem que ser honesto. Ninguém é muito assunto como o presidente, né? Os outros países do Brasil estão em... Mas vamos lá. Pois é, o presidente disse que não tem controle sobre a Petrobras, mas também não tem a solução. Onde é que está a solução? Fala aí, meu Zezinho. Zezinho, a tua pergunta é muito bacana. Eu estava dando uma lida agora aqui no Google, né? Que o Google tem resposta para tudo. A Dilma, com a política de preço da Petrobras, tentando, Fábio, segurar a política de preço, fazer uma política bacana com a população e, com isso, pleitear a reeleição. Ela ficou segurando, Zezinho. Segurando, segurando o aumento do preço do combustível. E sabe o que é que isso gerou, meus amigos? Para você que está aí do outro lado, pasme. A bagatela, Fábio, de 100 bilhões de reais. 100 bilhões. Está aqui, para qualquer um fazer a sua pesquisa aqui. Quem quiser fazer a sua pesquisa, vai ver aqui. Dilma dá um prejuízo de 100 bilhões ao segurar a política de preço. Você quer que a Petrobras dê lucro ou ao povo sofrimento? Não, a Petrobras, ela é uma estatal feita para dar lucro, né? Ela é uma estatal que tem um capital público. Ela foi criada, né? Quando criaram essa Petrobras, criaram para ajudar o Brasil. Exatamente. Mas passou o tempo, foi passando o tempo. No governo militar, né? Foi entrar no governo militar. Não, não tinha Tulivaca, né? Não é isso, professor? Me ajuda aí. Ô, Fábio, só concluir. Aí foi indo para dar lucro, foi para dar lucro, para dar lucro. Quando chegou, foi entrando nos governos aí, foi entrando nos governos, aí resumindo, vamos vender ações da Petrobras. Começaram a vender ações da Petrobras, ela passou de ser do povo brasileiro, passou de ser da minoria, que hoje, o que me interessa é saber que a Petrobras deu lucro de cento e poucos bilhões se eu estou pagando uma gasolina na cara. A Petrobras tinha que ser o seguinte, isso é uma visão minha, o presidente fala que não tem, tem a solução sim. Acaba com esse negócio de dolarização e... Se nós temos refinaria, nós temos... Agora, disseram que o nosso petróleo agora não é mais de qualidade, mas na época do Lula, era o melhor petróleo do mundo, quando acharam a vacia. Eu não me lembro disso. Por que o nosso petróleo não é de qualidade se todo mundo quer comprar? Se todo mundo quer comprar nossas vacias, se todo mundo quer comprar o próprio pressão. Você não entendeu o que eu estou dizendo. É, a ironia, né? A ironia. É, a ironia. A gente vai dizer que o nosso petróleo é de qualidade. Sim, mas quem está dizendo isso é o seu governo. Não, pera, deixa eu concluir. É, o governo do Bolsonaro é o gabinete do mal. É o meu governo, assim como você. Gabinete, peraí, gabinete do quê? Do mal, da fake news. Do mal, do mal. Olha, o que é do mal? O do mal é não roubar? O governo de vocês que você já falou de governo? O cara que ali não era governo, era quadrilha. Uma quadrilha. Uma quadrilha que levou tanta gente para a cadeia. Não sou eu que digo, não. Não vem me dizer. É a polícia federal. Polícia federal, caramba. Não vem com esse negócio de que é de mal, de mal, de bem. Não estou a grito. Não estou gritando. Não, é, 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 é. Como o pessoal, não me vê com essa... Não me vê com esse negócio de grito. Não se grito, por favor. Não me grito, não me grito. Não vem com essa coisa de telectualidade do meu lado que não cola. Peraí, eu vou falar da você. E é tão pesado do governo. Deixa eu passar aqui. O debate é isso. Só que o debate é isso, mas deixa eu falar. Não fala bem, segundo fala. Eu não falo, eu não falo, caramba. Não estou falando. Você me deixou falar. Então, meus amigos, quer dizer, eu quero, não quero saber, não me interessa, não me interessa se o Petro, que a Petrobras está dando lucro. Eu quero saber se esse dinheiro dá para subsidiar para que o brasileiro, o trabalhador, que precisa do combustível, porque quando tem, quando sobe o preço do combustível, principalmente do óleo diesel, sobe todos os produtos. Então, na minha visão, o meu amigo, eu falo meu amigo, porque é meu amigo mesmo, o que ele tinha que fazer é acabar com essa tal dolarização, pegar esse Paulo Guedes e mandar para a ponte que caiu. Acaba com esse trem, melhora o Brasil, gente. Pelo menos na visão, eu não sou leigo, eu não sou economista. É pragmático, né? Eu não tenho a cultura que tem o professor, mas eu tenho a cultura do estômago. O povo hoje está sofrendo e o presidente tem a obrigação, sim, de resolver esse problema. Não vou nem falar. Agora, o que não aceito é essa narrativa, é controle de negócio de mal, de bem, que mal e bem. Para. No tempo que o pessoal estava roubando o Brasil, acabando com o Brasil. A gasolina é 2 e 5. Agora que não tem roubado. Agora, vamos botar a ordem aqui no debate. Agora, vem aqui. O presidente, ele fala o seguinte, que é o mundo todo, agora, o poder de compra, professor Weber, do Reino Unido, é o mesmo do Brasil? Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem no meu Twitter e hoje eu compartilhei nas minhas linhas de transmissão, dizendo que o real, ele está desvalorizado e pode chegar ao patamar do peso cubano e do Bolívia venezuelano. Nós não temos um plano. O plano econômico hoje, que está, Maílson da Nóbrega, como consultor, a gente já conhece Maílson da Nóbrega, do governo Collor e do governo Sarney, que foi um desastre. Infelizmente, ele nasceu na Paraíba, não entendo isso. Ele é da Paraíba, lá do Espírito Santo. Deus me lê. Infelizmente, ele nasceu na Paraíba. Infelizmente, porque Maílson da Nóbrega, comparado a Celso Furtado e a outras mentes inteligentes da Paraíba, ele envergonha, sim, a Paraíba. Envergonha, rapaz. O povo está com fome. Camila, eu te escutei. Então, olha assim. E o Camila é muito feliz quando ele reconhece que o atual governo está errando na política econômica e que o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante e também não pode ser comparado ao poder de compra dos estadunidenses e dos europeus. As economias são outras, são consolidadas. E outra coisa, o Sul vive para trabalhar para o Norte, sem errar geograficamente, como errava o general Pazuello e os atuais políticos desse governo, que não passaram pelas aulas de geografia. E, assim, o que me admira muito é que a nossa economia realmente está dolarizada. A nossa economia, Fábio Camilo, ela passa por uma dolarização para atender o capital rentista, o capital financeiro, Moisés Cruz. O despeculador. O despeculador. A questão da Petrobras hoje, ela é para dar lucro não para o Estado, mas para quem é investidor. Fábio Camilo está certo quando diz que o presidente deveria rever e dar uma canetada na Petrobras e até mesmo no ministro Paulo Guedes e que também não tem mais condições morais de estar à frente do Ministério da Economia com as suas offshore, porque a política de dolarização da economia, ela foi no intuito de quê? de triplicar, de multiplicar riqueza. Quem tem dólar ganha dinheiro. Quem tem dólar ganha dinheiro. Mas é bom lembrar que é mundialmente essa decisão, não é, professor? Que nós estamos, o dólar... Paulo Guedes com as suas economias, ele não é... Não, eu estou falando na questão da dolarização do petróleo, isso é a nível mundial. Aí nós entramos nesse trem aí... E aí, deixa eu só deixar... Olha, só vou concluir para o Fábio Camilo. Fábio, o meu Facebook, desde que eu abri, eu nunca fechei. O meu Twitter também. O meu blog também. E nunca paguei nada, nunca deletei nada. Lá estão todas as minhas postagens. Todas as minhas... A minha postura e meus questionamentos em relação ao governo do PT está lá. Eu questionei o Mensalão e já não votei no Lula na reeleição. Não votei. Muito bom. Eu questionei a presença do Joaquim Levi no governo Dilma. Questionei. E fui para as manifestações na época. O Zé Leite e o Marcelo Oliveira, que você conhece da militância política. Eu estava junto com ele e com outras pessoas nas manifestações contra o governo Dilma, quando começou a descarrilhar a economia, que o Guido Mantega começou a patinar. Eu não tenho um político de estimação. Dois. Pronto. Não sou eleitor do PT. Foi um erro de biografia eu ter me filiado ao PT por um ano. Foi um desastre na minha vida. O Samuel não gostou, não. E reconheço isso. O Lula. O Lula está ultrapassado, decadente. A fala dele é degradante. E, infelizmente, o Brasil está polarizado entre o nada e o nenhum. É a mesma coisa, é verdade. Agora, vamos aqui. Samuel, vamos encerrar, porque tem muita coisa para a gente comentar. Edvaldo Soares já chegou aqui, já chegou aí para entrar. Mas vamos aqui. Edvaldo, hoje o peso é pesado. O Fábio Camilo disse que essa desculpa, que é o mundo, que está com essa inflação, é a solução, essa desculpa, para a gente sentir menos? Porque ontem eu falei, mas eu não vou entrar no campo da opinião. O Fábio está certo que ele disse que é o mundo, não é só o Brasil? Olha só, eu tenho muita estima e respeito pelo Fábio Camilo. Meu amigo pessoal, ser humano evoluído, mas ele, assim, me perdoe. Eu acho que talvez ele tenha faltado aula de ciências atuariais, né? Saber o que é aritmética, ciências que ensinam a compor e a decompor. É só você fazer uma conta simples. Para cada mil dólares é necessário 5.510 reais. Aí, quando a gente pega o país como Estados Unidos, Reino Unido, Europa, no todo, e tenta equiparar, basilar, colocar na baliza, como se fosse o povo brasileiro, há uma distorção infinitamente divergente. O que a gente tem que pensar é o seguinte, qual é o país do mundo que é o maior exportador de alimento para o planeta Terra? É o Brasil. Qual é o terceiro país que mais produz alimento? O que é o conceito de patriotismo? Assim, de uma forma de senso comum, é colocar o interesse do seu povo em primeiro plano. Então, vamos lá. Por que o Michel Temer e o Bolsonaro destruíram a Conâmbia, Companhia Nacional de Abastecimento? Onde nós poderíamos segurar 20%, 1,4% da nossa produção e alimentar o nosso povo a preço de real. E um valor remanescente a gente exportar para fora. O que estão fazendo é o inverso. Primeiro, eles colocaram tudo, a carne bovina, o trigo, a soja, o combustível, em preço de dólar. Quem quiser comprar no preço de dólar, compra. Quem não quiser comprar, vai roer o osso a R$ 4,00 o quilo. Que agora é, é R$ 4,00. Depois que foi denunciado pelo programa do Fábio Camilo, aqui pela Rema TV, pela mídia nacional e internacional, os açougues aí até retiraram a placa. E lá estava, é muito taxativa, era imperativa a frase. Aqui não doamos ossos, osso, R$ 4,00 o quilo. Pessoal, a gente está no terceiro milênio, no século XXI, o Bolsonaro se veste de verde e amarelo, tem outro espantalho aí, empresário de sucesso, que é especulador, se investindo lá de paletó, verde e amarelo, aparecendo o louro do José, aí vem dizer que são patrióticos, e 116 milhões de brasileiros passando fome. Então isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Pode aproveitar a foto, Samuel, e fazer um cumprimento? Você quer o contraponto, mas seja rápido, porque já tem mais vídeos aqui. Com relação ao que o Samuel falou, o governo federal dá uma segurada e deixar um percentual do produto para ser vendido dentro do Brasil. A Argentina já fez isso, Fábio. A Argentina fez o seguinte, Samuel, deixou 60% do seu produto para os argentinos. Sabe qual foi o resultado? Está lá agora o caos total, o valor que era vendido dentro da Argentina porque tinha que ser mais barato, que era para poder se alimentar, não tinha condições de comprar insumos, porque o valor recebido não dava para comprar insumos, que é os insumos que já vêm dolarizado, e aquela coisa toda. Levou eles ao caos, a Argentina está lá. Eu vou levar de caos, olha.